Acesse no Youtube, MB Divulgações, o Moral da Bahia Você é presente na minha saudade Ouvir a sua voz, minha calma e na verdade Eu não tô preparado pra te ver em outros braços Nem beijo a boca não mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Nem beijo a boca não mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Você é presente na minha saudade Ouvir a sua voz, minha calma e na verdade Eu não tô preparado pra te ver em outros braços Nem beijo a boca não mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Nem beijo a boca não mata Na prática só eu sei te dar prazer Duvido sem me esquecer Eu duvido sem me esquecer Eu duvido sem me esquecer Nem beijo a boca não mata Na prática só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Duvido sem me esquecer Na intimidade só eu sei te dar prazer Eu duvido sem me esquecer Eu duvido sem me esquecer Eu duvido sem me esquecer Pra falar de amor se apaixonar Com o ladinho, com o ladinho Tem amazgo, tem carinho Mas cadê uma foto comigo? Mais amor, como um rio Mas cadê um bom dia ouvir? O seu fim de semana é feriado, curteando Cai na farra, mete o louco Zero consideração Tá comigo só no meu mundinho E solteira como não Cê não quer namorar, mas larga Cê não quer Vive me dando um chá Mas não fica pro café Falar que já é mil setenta por cento Mas os trinta que não há É o de Mauro, só fumé Cê não quer namorar, mas larga Cê não quer Vive me dando um chá Mas não fica pro café Falar que já é mil setenta por cento Mas os trinta que não há É o de Mauro, só fumé Cai na farra e eu caio No esquecimento Oh, maldito os trinta por cento Aguenta, coração chão O seu fim de semana é feriado, curteando Cai na farra, mete o louco Zero consideração Tá comigo só no meu mundinho E solteira como não Cê não quer namorar, mas larga Cê não quer Vive me dando um chá Mas não fica pro café Falar que já é mil setenta por cento Mas os trinta que não há É o de Mauro, só fumé Cê não quer namorar, mas larga Cê não quer Vive me dando um chá Mas não fica pro café Falar que já é mil setenta por cento Mas os trinta que não há É onde moro o sofrimento Cai na farra e eu caio No esquecimento Cai na farra e eu caio No esquecimento Maldito os trinta por cento Maldito os trinta por cento Maldito os trinta por cento Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em doze de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci que eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro Quando o seu cabelo preto E quando você sorri Você aperta o olho Eu nem lembro Que o seu endereço Era em frente ao colégio Na rua dezoito Eu nem lembro Que gostei de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro Mas de vez E sempre acontece Que coincidência Você por aqui A mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em doze de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro Quando o seu cabelo preto E quando você sorri Você aperta o olho Eu nem lembro Que o seu endereço Era em frente ao colégio Na rua dezoito Eu nem lembro Que gostei de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro Mas de vez E sempre acontece Esqueço nada De vez E sempre Eu lembro de você Boladinho 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 Falando de amor Falando de amor Falou Não Não é a sua ex Que tá falando Quem tá na voz Não importa Mas pra sua pergunta Eu tenho uma resposta Seu beijo Não vai encostar nessa boca Sua boca Não vai tocar nesse corpo Seu corpo Não vai dormir nessa cama Porque essa cama Virou palco de outra transa Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Entendeu 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 Seu beijo Não vai encostar nessa boca Sua boca Não vai tocar nesse corpo Seu corpo Não vai dormir nessa cama Porque essa cama Virou palco de outra transa Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Se não entendeu Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Se não entendeu Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Entendeu 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 A glória A glória É o atual Que está falando Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Nem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um algo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo Mas a gente esquece Final do ano De dois mil e dezessete Eu começando Outro ano E você não vê A sua camisa De jeans Na minha caminhonete Os meus amigos Perguntam Que fim Cê levou Meu pai Não desiste Ainda quer Ser vovô O tempo Não foi Tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Aproveitando algo Que tava na minha mente Parou na minha frente Esfregou no meu olho Seu corpo indecente Começou a falar Umas frases Que menores de oito Nem tem Solteiro não corre Casado cê pode Imagina eu carente O meu alto Contou-se descontrolou Eu não sabia o nome Já chamei de amor Se a cama dela É pro fundo do poço É pro fundo do poço Que eu vou Que eu fui Que eu tô Ela faz moleque E vira homem Numa noite só Ela é indecente Ela monta na gente Juntinha sem dó Ela pede Meu alto Dá pra puxão de cabelo Pede pra xingar Ela faz santinho trair Ela faz vagabundo quietar Ela faz moleque E vira homem Numa noite só Ela é indecente Ela monta na gente Juntinha sem dó Ela pede Dá pra puxão de cabelo Pede pra xingar Ela faz santinho trair Ela faz vagabundo quietar Falando de amor Falando de amor Não vai ter demora Senta aqui E olha no meu olho E se eu chorar É que eu já vivi Tu desde as seis não pôs Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada rindo do que ele falava Você me traiu Eu vi falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfiar um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Esperava tudo Eu vou falar na cara que Eu posso dizer Eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfiar um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Seu olhar tá me dizendo O que sua boca tá querendo Suas curtidas no Instagram Tão cheias de veneno Tá com uma intenção Querendo a minha boca Querendo a minha boca Beijando seu pescoço E os carinhos que te deixam roxos Roupa jogada Cama suada Cê tá querendo eu Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Meu cheirinho Meu porquim Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Tô aqui Pode vir Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Meu porquim Meu cheirinho Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Tô aqui Pode vir Cê tá querendo eu Seu olhar tá me dizendo Que sua boca tá querendo Suas curtidas no Instagram Tão cheias de veneno Tá com uma intenção Querendo a minha boca Beijando seu pescoço E os carinhos que te deixam roxos Roupa jogada Cê tá querendo eu Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Meu cheirinho Meu porquim Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Tô aqui Pode vir Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Meu cheirinho Meu porquim Cê tá querendo eu Que não sabe pedir Tô aqui Pode vir Cê tá querendo eu Eu Tá com uma intenção Quer conhecer uma pessoa Termine com ela Espera um pouquinho É bem rapidinho Já chega a conversa Ela fala pra um Que fala pra outro Que fala pra você E a gente descobre Que foi livramento E deixa de sofrer Foi por isso Que eu tava em dúvida Se eu iria te atender Mas eu já atendi Você já falou Agora vou te responder Uai Era eu que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui um nada pra você Uai Cê quer voltar pra quê? Uai Era eu que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui um nada pra você Uai Cê quer voltar pra quê? Ela fala pra um Que fala pra outro Que fala pra você E a gente descobre Que foi livramento E deixa de sofrer Foi por isso Que eu tava em dúvida Se eu iria te atender Mas eu já atendi Você já falou Agora vou te responder Uai Era eu que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui um nada pra você Uai Cê quer voltar pra quê? Uai Era eu que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui um nada pra você Uai Cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, eu fui o nada pra você Uai, sei que é voltar pra quê Tomei a saideira na calçada Porque o curto é que o fechou Tava jogado, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do pinciador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi numa estelar cair Fiz um pedido, queria um coração assim O coração e a barriga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém O coração e a barriga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o curto é que o fechou Tava jogado, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do pinciador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi numa estelar cair Fiz um pedido, queria um coração assim O coração e a barriga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém O coração e a barriga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Sou meio calmo e paciente Ela estressada do juízo quente Mas foi isso que uniu a gente Vamos insistindo nesse amor doente Na mesa de um bar Nós ficamos juntinhos Ninguém pode gostar Que ela já vai surtando Falando quando chegar em casa Eu caio na porrada Se eu chego tarde em casa ela briga Se eu chego bebando ela me arranha Me xinga, me bate e fala que me ama Mas que mulher estranha Nosso caso dá até polícia Tenho processo, mas eu tiro logo no outro dia Ai, 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 ai É o amor da minha vida E pra não dar prisão O meu tempo imita Ela não bate o joão Sou meio calmo e paciente Ela estressada do juízo quente Mas foi isso que uniu a gente Vamos insistindo nesse amor doente Na mesa de um bar Nós ficamos juntinhos Ninguém pode gostar Que ela já tá surtando Falando quando chegar em casa Eu caio na porrada Se eu chego tarde em casa ela briga Se eu chego bebando ela me arranha Me xinga, me bate e fala que me ama Mas que mulher estranha Nosso caso dá até polícia Tenho processo, mas eu tiro logo no outro dia Ai, 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 ela é o amor da minha vida E pra não dar prisão O meu depoimento ela não bate o joão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra não dar prisão O meu depoimento ela não bate o joão Falando de amor Eu tentei de tudo, mas não consigo esquecer O meu coração gira em torno de você Eu errei demais e isso é consequência, eu sei Mas te peço só mais uma chance outra vez Volta e és-me Volta pra mim 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 Volta e és-me Eu tentei de tudo, mas não consigo esquecer O meu coração gira em torno de você Eu errei demais e isso é consequência, eu sei Mas te peço só mais uma chance outra vez Volta e és-me Volta pra mim Volta e és-me Volta e és-me Volta pra mim Volta e és-me Volta e és-me Falando de amor, perdeu o pés Sofre aí Roladinho, Roladinho Falando de amor, esse é pra beijar na boca, se apaixonar Roladinho, Roladinho Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo aqui me tava a ter Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava Quando eu ri, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, ou pra quase cem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor, sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor, sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo aqui me tava a ter Minha boca e minha mente ocupada Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava Quando eu vi, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, ou pra quase cem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor, sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor, sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor, sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois ou três E também deixando aquilo a louco pro meu parceiro Claro do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou, veio meu coração Você 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 me machucou, veio meu coração Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido O hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Em todos os bares, quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim, e logo me apresenta, prazer eu sou o Vandinho. Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim, e logo eu me apresenta, prazer eu sou o Vandinho. Ou venha pra cá, se não a filanda é estourada no Brasil, forró beijo sacana. Ou venha pra cá, se não a filanda é estourada no Brasil, forró beijo sacana. Ou venha pra cá, se não a filanda é estourada no Brasil, forró beijo sacana. Ou venha pra cá, se não a filanda é estourada no Brasil, forró beijo sacana. Eita meu povo! Beijo sacana ao vivo! Alô Berto Ribeiro, forró sustenido! E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil, forró beijo sacana. Forró beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares. E quando chegou no forró, a mulherada cola em mim, e logo eu me apresenta, prazer eu sou o Vandinho. Ou venha pra cá, se não a filanda é estourada no Brasil, forró beijo sacana. Forró beijo sacana, ou venha pra cá, se não a filanda é estourada no Brasil, forró beijo sacana. Aqui a pancada é segura do irmão Alô, perto de meio, com o nosso estendido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 rabidão Jogando, 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 rabidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 rabidão Jogando, 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 rabidão Joga, 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 jogando, rabidão Joga, 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 jogando, rabidão Joga, 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 jogando, rabidão